Segunda parte, a introdução ao Shirmabhagavatam, por sua divina graça, a Sebaktivedanta Swami Prabhupada. Segunda parte, aconselhamos a ouvir a primeira parte e seguir na íntegra os acontecimentos e as explicações ao Shirmabhagavatam. Essa introdução especifica alguns pontos importantes para se compreender esse estudo avançado que é o Shirmabhagavatam, composto de 19 volumes, em 12 cantos. Nós paramos no momento em que falávamos sobre a vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que apareceu no século XV. Prosseguindo Durante sua vida de casado, o Senhor não manifestou muitos dos milagres que são geralmente esperados de tais personalidades. Mas certa feita, ele fez um milagre maravilhoso na casa de Shirmabhagavatam, Pákura, enquanto o Sankirtan estava em seu auge. Ele perguntou aos devotos o que eles queriam comer. E ao ser informado de que eles queriam comer mangas, ele pediu que trouxessem um caroço de manga, embora não fosse estação de manga. Quando lhe trouxeram a manga, ele a plantou no pátio da casa de Shirmabhagavatam e imediatamente começou a crescer uma muda da semente. Em poucos instantes, esta muda tornou-se uma mangueira totalmente crescida, cheia de mais frutas maduras do que poderiam comer os devotos. A árvore permaneceu no pátio de Shirmabhagavatam e daquele dia em diante, os devotos passaram a colher daquela árvore tantas mangas quantas lhes aprovesse. O Senhor tinha em alta estima as afeições das donzelas de Vrajabhumi, Vrindavan, por Krishna. E em apreço do imaculado serviço delas ao Senhor, uma vez Shri Chaitanya Mahaprabhu cantou os santos nomes das gopis, vaqueirinhas, em vez dos nomes do Senhor. Nessa altura, alguns de seus estudantes, que também eram discípulos, vieram vê-lo, e ao perceberem que o Senhor estava cantando os nomes das gopis, ficaram espantados. Por pura ignorância, eles perguntaram ao Senhor por que ele estava cantando os nomes das gopis, e aconselharam-no a cantar o nome de Krishna. O Senhor, que estava em êxtase, foi assim perturbado por estes estudantes tolos. Ele os castigou e os mandou embora. Os estudantes tinham quase a mesma idade que o Senhor, e deste modo julgaram erroneamente que o Senhor era um deles. Eles fizeram uma reunião e resolveram que revidariam ao Senhor, caso este ousasse puni-los novamente dessa maneira. Este incidente provocou algumas conversas maliciosas a respeito do Senhor, por parte do público em geral. Quando o Senhor ficou sabendo disto, ele começou a analisar os vários tipos de homens que compõem a sociedade. Observou que especialmente os estudantes, professores, trabalhadores frutivos, yoguis, não devotos e diferentes tipos de ateístas, opunham-se ao serviço devocional ao Senhor. Minha missão é salvar todas as almas caídas desta era, pensou ele. Mas se eles cometerem ofensas contra mim, julgando-me um homem comum, não se beneficiarão. Se quiserem começar sua vida de compreensão espiritual, de alguma forma terão que me oferecer reverências. Assim, o Senhor decidiu aceitar a ordem renunciada da vida, saniás, porque o povo em geral sentia-se mais inclinado a oferecer respeitos a um saniás. Há 500 anos, a sociedade não estava ainda numa condição tão degradada como está hoje em dia. Naquela época, as pessoas ofereciam respeitos a um saniás e os saniás seguiam estritamente as regras e regulações da ordem renunciada da vida. Sri Chaitanya Mahaprabhu não era muito a favor da ordem renunciada da vida nesta era de Kali, mas pelo motivo de pouquíssimos saniáses nesta era serem capazes de observar as regras e regulações da vida de saniás. Chaitanya Mahaprabhu decidiu aceitar a ordem e tornar-se um saniás ideal para que o povo em geral o respeitasse. Uma pessoa se vê na obrigação de mostrar respeito a um saniás, pois o saniás é considerado o mestre de todos os varnas e ashramas. Enquanto meditava sobre a possibilidade de aceitar a ordem de saniás, Keshavabharati, um saniás da escola Mayavadi e residente de Katva, na Bengala, veio visitar Navadvip e foi convidado a jantar com o Senhor. Quando Keshavabharati chegou à casa do Senhor, este pediu-lhe que concedesse, que lhe concedesse a ordem saniás da vida. Tratava-se de uma questão de formalidade. A ordem saniás deve ser aceita de outro saniás. Embora o Senhor fosse independente sob todos os aspectos, ainda assim, a fim de observar as formalidades dos chastras, ele aceitou a ordem saniás de Keshavabharati, embora Keshavabharati não pertencesse à escola Vashnava Sampradaya. Após entender-se com Keshavabharati, o Senhor foi de Navadvip para Katva para aceitar formalmente a ordem saniás da vida. Ele foi acompanhado por Srila Nityananda Prabhu, Chandra Shekara Acharya e Mukunda Datta. Estes três o ajudaram nos detalhes da cerimônia. O incidente em que o Senhor aceita a ordem saniása é descrito elaboradamente no Chaitanya Bhagavata de Srila Vrindavanada Astakura. Deste modo, aos 24 anos, o Senhor aceitou a ordem saniás da vida no mês de Maga. Após aceitar esta ordem, ele se tornou um pregador totalmente dedicado do Bhagavata Dharma. Embora estivesse fazendo o mesmo trabalho de pregação enquanto estivera casado, ao experimentar alguns obstáculos em sua pregação, ele sacrificou o conforto da vida no lar em benefício das almas caídas. Durante sua vida de casado, seus principais assistentes foram Srila Advaita Prabhu e Srila Srivastakura. Mas depois de aceitar a ordem saniása, seus assistentes principais passaram a ser Srila Nityananda Prabhu, que fora designado para pregar especificamente na bengala, e os seis Gosvamis, Rupa Gosvami, Sanatana Gosvami, Jiva Gosvami, Gopalabhata Gosvami, Raghunathadas Gosvami e Raghunathabhata Gosvami. Encabeçados por Srila Rupa e Sanatana, que foram designados para ir a Vrindavan e escavar os verdadeiros locais de peregrinação. A atual cidade de Vrindavan e a importância de Vrajabhumi foram descobertas pela vontade do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Após aceitar a ordem saniása, o Sr. quis partir imediatamente para Vrindavan. Durante três dias seguidos, ele viajou pelo Radha Desha, locais por onde corre o Ganges. Ele estava em êxtase completo com a ideia de ir para Vrindavan. Entretanto, Srila Nityananda desviou-o do caminho e trouxe-o à casa de Advaita Prabhu em Shantipur. O Sr. ficou alguns dias na casa de Sri Advaita Prabhu e sabendo que o Sr. estava deixando lar e esposa para sempre, Sri Advaita Prabhu mandou que seus homens fossem a Navadvip e trouxessem mãe Shati para ter um último encontro com seu filho. Algumas pessoas inescrupulosas dizem que o Sr. Chaitanya encontrou-se com a esposa após tomar saniása e ofereceu-lhe seu tamanco de madeira para ela adorar. Mas as fontes autênticas não dão informações de tal encontro. Sua mãe encontrou-se com ele na casa de Advaita Prabhu e ao ver o filho como saneásse lamentou-se. Ela fez o filho prometer que faria sua sede em Puri para que ela pudesse facilmente ter informação sobre ele. O Sr. cedeu a este desejo último de sua amada mãe. Após este incidente o Sr. partiu para Puri deixando todos os residentes de Navadvipi em um oceano de lamentação devido a sua separação. O Sr. visitou muitos locais importantes a caminho de Puri. Visitou o templo de Gopinataji que havia roubado leite condensado para seu devoto Srila Madhavindra Puri. Desde então a deidade Gopinataji é conhecida também como Kshirachora Gopinata. O Sr. saboreava esta história com grande prazer. A propensão a roubar existe até mesmo na consciência absoluta mas por ser manifestada pelo absoluto ela perde sua natureza pervertida e desta maneira torna-se adorável inclusive pelo Sr. Chaitanya. Com base na consideração absoluta de que o Sr. e sua propensão a roubar são idênticos. Esta interessante história de Gopinataji é vividamente explicada no Chaitanya Charitarmita por Krishnadas Kaviraj Gosvami. Após visitar o templo de Kshirachora Gopinat de Ramuná em Balasori em Uriça o Sr. dirigiu-se para Puri e no caminho visitou o templo de Sakshigopal que apareceu como testemunha na questão de uma briga de família de dois devotos brâmanas. O Sr. ouviu a história de Sakshigopal com grande prazer porque quis deixar claro para os ateístas que as deidades adoráveis nos templos aprovadas pelos grandes achárias não são ídolos como alegam homens com um fundo insuficiente de conhecimento. A deidade no templo é a encarnação arteada à personalidade de Deus e por conseguinte a deidade é idêntica ao Senhor sob todos os aspectos. Ela corresponde à proporção da afeição do devoto por ela. Na história de Sakshigopal em que houve um mal-entendido de família entre dois devotos do Senhor o Senhor a fim de mitigar a confusão como também para mostrar favor específico a seus servos viajou de Vrindavanan a Vidyanagara uma aldeia em Uriça sob a forma de sua encarnação Archa Dali a deidade foi trazida para Chutak e assim ainda hoje em dia o templo de Sakshigopal é visitado por milhares de peregrinos a caminho de Jagannath Puri o Senhor passou a noite ali e depois seguiu em direção a Puri no caminho Nityananda Prabhu quebrou seu bastão de Sanias o Senhor ficou aparentemente irado com ele por isto e foi sozinho para Puri deixando seus companheiros para trás em Puri assim que entrou no templo de Jagannath ficou mergulhado em êxtase transcendental e caiu inconsciente no piso do templo os guardas do templo não podiam entender os feitos transcendentais do Senhor mas havia um grande pandite erudito chamado Sarvabalma Batchatarya que estava presente e pôde entender que o fato de o Senhor ter perdido sua consciência ao entrar no templo de Jagannath não era uma coisa comum Sarvabalma Bhattacharya que era o principal pandite lotado na corte de Maharaji Prataparudra o rei de Uriça sentiu-se atraído pelo brilho juvenil do Senhor Chichetanya Mahaprabhu e entendeu que tal transe transcendental só era manifestado raramente e apenas pelos devotos mais elevados que já estão no plano transcendental totalmente esquecidos da existência material somente uma alma liberada poderia manifestar tal feito transcendental e o Bhattacharya que era vastamente erudito entendeu isto à luz da literatura transcendental com a qual estava familiarizado pediu pois aos guardas do templo que não perturbassem o saneasse desconhecido pediu-lhes para levarem o Senhor a sua causa para que pudesse observá-lo mais detalhadamente em seu estado inconsciente o Senhor foi então levado para a casa de Sarvabha Bhattacharya que naquela época tinha suficiente poder de autoridade por ser o Sabha Pandita ou o deão estadual da faculdade de literatura sânscritas o Pandita erudito quis examinar minuciosamente os aspectos transcendentais do Senhor Chaitanya porque muitas vezes devotos inescrupulosos imitam os aspectos físicos a fim de ostentar realizações transcendentais para atrair pessoas inocentes e tirar proveito delas um acadêmico erudito como Bhattacharya pode descobrir tais impostores e quando faz rejeita-os imediatamente no caso do Senhor Chaitanya Mahaprabhu o Bhattacharya examinou todos os sintomas a luz dos chastras ele fez suas investigações como faria um cientista e não como um sentimentalista tolo observou o movimento do estômago as batidas do coração e a respiração e a respiração pelas narinas também tomou-lhe o pulso e viu que todas as atividades de seu corpo estavam completamente suspensas ao colocar um chumaço de algodão diante das narinas do Senhor ele descobriu que o Senhor respirava suavemente pelo movimento leve das finas fibras do algodão deste modo chegou a conclusão de que o transe inconsciente do Senhor era genuíno e pôs-se a tratá-lo da maneira prescrita mas o Senhor Chaitanya Mahaprabhu só poderia ser tratado de maneira especial ele só iria responder ao ressoar dos santos nomes do Senhor cantados por seus devotos este tratamento especial era desconhecido de Sarvabhauma Bachacharya porque o Senhor ainda era desconhecido para ele quando Bachacharya o viu pela primeira vez no templo ele simplesmente considerou-o como sendo um dentre muitos peregrinos enquanto isso os companheiros do Senhor que chegaram ao templo um pouco depois dele ouviram falar das proezas transcendentais do Senhor e que ele tinha sido levado pelo Bachacharya os peregrinos no templo ainda comentavam sobre o incidente mas por acaso um destes peregrinos havia se encontrado com Gopinata Charya que era conhecido de Gadhadara Pandit e por isso ficaram sabendo que o Senhor estava deitado em estado inconsciente na residência de Sarvabalma Bachacharya o qual era cunhado de Gopinata Charya todos os membros do grupo foram apresentados por Gadhadara Pandit a Gopinata Charya que os levou até a casa do Bachacharya onde o Senhor estava deitado inconsciente em um transe espiritual então todos os membros cantaram em voz alta o santo nome do Senhor Hari como de costume e o Senhor recuperou a consciência depois disto o Bachacharya recebeu todos os membros do grupo incluindo o Senhor Nishananda Prabhu e pediu-lhes que aceitassem ser seus convidados de honra o grupo incluindo o Senhor foi tomar banho no mar e o Bachacharya providenciou acomodações e comida para eles na casa de Kachimircha Gopinata Charya seu cunhado também o ajudou os dois cunhados conversaram amistosamente sobre a divindade do Senhor e com argumentos Gopinata Charya que conhecera o Senhor anteriormente tentou estabelecer que o Senhor era a personalidade de Deus e o Bachacharya tentou estabelecer que ele era um dos grandes devotos ambos argumentaram a partir do ponto de vista de chastras autênticos e não com base na sentimental vox populi as encarnações de Deus são determinadas por chastras autênticos e não por votos populares de fanáticos ignorantes como o Senhor Chaitanya era realmente uma encarnação de Deus fanáticos ignorantes tem proclamado muitas supostas encarnações de Deus nesta era sem se referirem às escrituras autênticas mas Sarabalma Bachacharya ou Gopinata Charya não se entregaram a tal sentimentalismo tolo pelo contrário ambos tentaram estabelecer ou rejeitar sua divindade com base em chastras autênticos posteriormente foi revelado que o Bachacharya também provinha da área de Navarvip e ficaram sabendo dele que Nilambara Chakravarti o avô materno do Senhor Chaitanya fora um colega de escola do pai de Sarabalma Bachacharya neste sentido o jovem Saniassi Senhor Chaitanya evocou a afeição paterna do Bachacharya Bachacharya fora o professor de muitos Saniassis na ordem da Shankaracharya Sampradaya e ele próprio também pertencia a este culto como tal o Bachacharya desejou que o jovem Saniassi Senhor Chaitanya também ouvisse falar sobre os ensinamentos do Vedanta Aqueles que são seguidores do culto de Shankara são conhecidos geralmente como Vedantistas Isto não quer dizer entretanto que o Vedanta é um estudo monopolizado pela Shankara Sampradaya O Vedanta é estudado por todas as Sampradayas fidedignas sendo que cada uma delas tem suas próprias interpretações Mas é sabido que de um modo geral os seguidores da Shankara Sampradaya ignoram o conhecimento dos Vedantistas Vaishnavas Por este motivo o primeiro título oferecido ao autor pelos Vaishnavas foi Bhakti Vedanta O senhor concordou em tomar lições com o Bhakti Acharya sobre o Vedanta e para tal eles se sentaram juntos no templo do senhor Jagannath O Bhakti Acharya falou por sete dias seguidos e o senhor ouviu-o com toda atenção sem interrompê-lo O silêncio do senhor levantou algumas dúvidas no coração do Bhakti Acharya fazendo com que ele perguntasse ao senhor porque este não fazia nenhuma pergunta nem fazia comentário sobre suas explicações do Vedanta O senhor fez-se passar por um estudante tolo perante o Bhakti Acharya e fingiu que o ouvia explicar o Vedanta porque o Bhakti Acharya sentia que este era o dever de um Sanyasi mas o senhor não concordou com suas palestras com isto o senhor indicou que os assim chamados Vedantistas da Shankara Sampradaya ou qualquer outra Sampradaya que não sigam as instruções de Shri Lavi Asadeva são estudantes mecânicos do Vedanta não estão totalmente cientes deste grande conhecimento a explicação do Vedanta Sutra é dada pelo próprio autor no texto do Shirmad Bhagavatam alguém que não tenha conhecimento do Bhagavatam dificilmente poderá saber o que diz o Vedanta sendo homem de vasta erudição o Bhakti Acharya pôde entender as observações sarcásticas do senhor sobre o Vedantista vulgar por isso perguntou-lhe porque ele não perguntou algo sobre algum ponto que não tivesse podido entender o Bhakti Acharya entendeu o objetivo de seu silêncio mortal durante os dias que o ouvira isto mostrava claramente o que o senhor tinha algo mais em mente desta maneira o Bhakti Acharya pediu-lhe que revelasse seus pensamentos ao ser assim solicitado o senhor falou o seguinte caro senhor posso entender o significado dos sutras tais como mas quando o senhor os explica a seu próprio modo para mim torna-se difícil entendê-los o propósito dos sutras já é explicado neles mas suas explicações o estão cobrindo com algo mais propositalmente o senhor não dá o significado direto dos sutras mas indiretamente dá suas próprias interpretações destes deste modo o senhor atacou todos os vedantistas que interpretam o Vedanta Sutra caprichosamente de acordo com sua limitada capacidade de pensar para servir a seus próprios fins essas interpretações indiretas das literaturas autênticas tais como o Vedanta Sutra são condenadas aqui pelo senhor o senhor continuou abre aspas Srila Vyasadeva resume os significados diretos dos mantras dos Upanishads no Vedanta Sutra infelizmente o senhor não aceita o significado direto destes mantras o senhor os interpreta indiretamente de forma diferente a autoridade dos Vedas é inquestionável e está acima de qualquer possibilidade de dúvida e o que quer que seja declarado nos Vedas tem que ser aceito completamente do contrário está se desafiando a autoridade dos Vedas o búzio e o estrume de vaca são osso e excremento de dois seres vivos mas porque os Vedas afirmam que eles são puros as pessoas aceitam-nos como tais por causa da autoridade dos Vedas fecham aspas A ideia é que não podemos colocar nossa razão imperfeita acima da autoridade dos Vedas as ordens dos Vedas tem que ser obedecidas tal como são apresentadas sem nenhuma argumentação mundana os assim chamados seguidores dos preceitos védicos dão suas próprias interpretações destes preceitos e deste modo estabelecem diferentes facções e seitas da religião védica o senhor Buda negou diretamente a autoridade dos Vedas e estabeleceu sua própria religião Unicamente por este motivo a religião budista não foi aceita pelos estritos seguidores dos Vedas mas aqueles que são assim chamados seguidores dos Vedas são mais prejudiciais que os budistas os budistas tem a coragem de negar diretamente os Vedas mas os assim chamados seguidores dos Vedas não tem coragem de negar os Vedas embora indiretamente desobedeçam a todos os preceitos dos Vedas o senhor Chaitanya condenava isto os exemplos dados pelo senhor do Búzio e do Estrume de Vaca são muito apropriados a este respeito se alguém argumentar que uma vez que o Estrume de Vaca é puro as fezes de um Brahma Nerudito são mais puras ainda se o argumento não será aceito o Estrume de Vaca é aceito e as fezes de um Brahmana altamente situado são rejeitadas o senhor continuou abre aspas os preceitos os preceitos védicos são autorizados por si mesmos e se alguma criatura mundana faz adaptações nas interpretações dos Vedas ela desafia sua autoridade é tolice julgar-se mais inteligente do que Srila Vyasadeva ele já se expressou em seus sutras e não necessita da ajuda de personalidades de menor importância sua obra o Vedanta Sutra é brilhante como o sol do meio dia e quando alguém tenta dar suas próprias interpretações sobre o Vedanta Sutra que é autorrefulgente como o sol ele tenta tapar este sol com a nuvem de sua imaginação os Vedas e os Puranas tem o mesmo objetivo eles determinam a verdade absoluta que é superior a todas as outras coisas a verdade absoluta é compreendida em última análise como a absoluta personalidade de Deus com poder controlador absoluto como tal a absoluta personalidade de Deus tem que ser completamente plena de opulência força fama beleza conhecimento e renúncia não obstante afirma-se surpreendentemente que a transcendental personalidade de Deus é impessoal a descrição impessoal da verdade absoluta nos Vedas é dada para anular a concepção mundana do todo absoluto as características pessoais do Senhor são completamente diferentes de todos os tipos de características mundanas todas as entidades vivas são pessoas individuais e são partes integrantes do todo supremo se as partes integrantes são pessoas individuais a fonte de sua emanação não pode ser impessoal ele é a pessoa suprema entre todas as pessoas relativas os Vedas informam-nos que dele Brahman tudo emana e nele tudo descansa e após a aniquilação tudo funde-se nele unicamente portanto ele é a fundamental causa da Tiva causa Tiva e acomodatícia de todas as causas e estas causas não podem ser atribuídas a um objeto impessoal os Vedas informam-nos que foi ele somente quem se tornou em muitos e quando ele assim o deseja lança seu olhar sobre a natureza material antes de ele lançar o olhar sobre a natureza material não havia criação cósmica material portanto seu olhar não é material a mente ou os sentidos materiais não eram nascidos quando o Senhor lançou o olhar sobre a natureza material assim a evidência dos Vedas prova que indubitavelmente o Senhor tem olhos transcendentais e mente transcendental eles não são materiais sua impersonalidade portanto é uma negação de sua materialidade mas não a negação de sua personalidade transcendental brahman refere-se em última análise a personalidade de Deus a compreensão do brahman impessoal é apenas a concepção negativa das criações mundanas o paramatma é o aspecto localizado de brahman dentro de todas as espécies de corpos materiais em última análise a compreensão do brahman supremo é a compreensão da personalidade de Deus de acordo com todas as evidências das escrituras reveladas ele é a fonte última dos Vishnu Tatvas Os Puranas também são suplementares dos Vedas Os mantras védicos são difíceis demais para o homem comum Os chudras e as assim chamadas castas superiores de duas vezes nascidos são incapazes de penetrar o sentido dos Vedas e deste modo tanto Mahabharata quanto os Puranas são feitos sobre uma forma fácil a fim de explicar as verdades dos Vedas Em suas orações diante do menino Sri Krishna Brahma disse que não há limites para a fortuna dos habitantes de Vrajabhumi encabeçados por Sri Nanda Maharaj e Yashoda Maya porque a eterna verdade absoluta torna-se parente íntimo deles O Mantra Védico afirma que a verdade absoluta não tem pernas nem mãos e não obstante anda mais rápido do que todos e aceita tudo que lhe é oferecido com devoção estas declarações sugerem definitivamente as características pessoais do Senhor embora suas mãos e pernas sejam distintas de mãos e pernas mundanas ou outros sentidos O Brahman portanto não é de forma alguma impessoal mas quando tais mantras são interpretados indiretamente julga-se erroneamente que a verdade absoluta é impessoal a verdade absoluta a personalidade de Deus é plena de todas as opulências e por isso tem uma forma transcendental de existência conhecimento e bem-aventurança plenas como então pode alguém afirmar que a verdade absoluta é impessoal sendo pleno de opulências subentende-se que o Brahman tem energias múltiplas e todas estas energias são classificadas sob três títulos segundo a autoridade do Vishnu Purana 6.7.60 que diz que as energias transcendentais do senhor Vishnu são basicamente três sua energia espiritual e a energia das entidades vivas são classificadas como energia superior ao passo que a energia material é uma energia inferior que surge devido a ignorância a energia das entidades vivas é tecnicamente chamada energia kishetragia esta kishetragia shakti apesar de ser igual ao senhor em qualidade é subjugada pela energia material devido a ignorância e desta maneira sofre todas as espécies de misérias materiais em em outras palavras as entidades vivas estão localizadas na energia marginal entre as energias superior espiritual e inferior material e na proporção do contato do ser vivo ou com a energia material ou com a espiritual a entidade viva situa-se em níveis proporcionalmente superiores ou inferiores de existência prossegue Chaitanya Mahaprabhu explicando como se mencionou antes o senhor está além das energias inferior e marginal e sua energia espiritual manifesta-se em três fases diferentes como existência eterna bem-aventurança eterna e conhecimento eterno quanto a existência eterna ela é conduzida pela potência Sandini do mesmo modo a bem-aventurança e o conhecimento são conduzidos pelas potências Latini e Sandviti respectivamente como supremo senhor energético ele é o controlador supremo das energias espiritual marginal e material e todos estes diferentes tipos de energias estão relacionados com o senhor no serviço devocional eterno a suprema personalidade de Deus está assim desfrutando em sua forma transcendental eterna não é surpreendente que alguém ouse chamar o senhor supremo de não energético o senhor é o controlador de todas as energias e as entidades vivas são partes integrantes de uma das energias portanto há um abismo de diferença entre o senhor e as entidades vivas como então pode alguém dizer que o senhor e as entidades vivas são iguais no bhagavaguita também as entidades vivas são descritas como pertencentes à energia superior do senhor de acordo com os princípios de íntima correlação entre a energia e o energético ambos são não diferentes também por isso o senhor e as entidades vivas são não diferentes como a energia e o energético a terra a água o fogo o ar o éter a mente a inteligência e o ego são energias inferiores do senhor mas as entidades vivas são diferentes de todos esses elementos pois são energias superior esta é a versão do Bhagavad Gita capítulo 7 verso 4 a forma transcendental do senhor existe eternamente e é plena de bem aventurança transcendental como então poderia esta forma ser um produto do modo material da bondade qualquer um portanto que não acredite na forma do senhor é certamente um demônio infiel e como tal é intocável uma persona não grata que não deve ser vista e deve ser punida pelo rei plutônico os budistas são chamados de ateístas porque não tem respeito pelos vedas mas aqueles que menosprezam as conclusões védicas como mencionamos anteriormente pretestando ser seguidores dos vedas são na verdade mais perigosos do que os budistas shrivi asadeva bondosamente compilou o conhecimento védico em seu vedanta sutra mas se ouvimos o comentário da escola mayavad que é representada pela shankara sampradaya certamente seremos desencaminhados no caminho da realização espiritual a teoria das emanações é o tema inicial do vedanta sutra todas as manifestações cósmicas são emanações da absoluta personalidade de deus através de suas diferentes energias inconcebíveis o exemplo da pedra de toque é aplicável a teoria da emanação a pedra de toque pode converter uma quantidade ilimitada de ferro em ouro e mesmo assim a pedra de toque permanece tal como é de forma similar o senhor supremo pode produzir todos os mundos manifestados através de suas energias inconcebíveis e não obstante ele é pleno e imutável ele é purna completo e apesar de um número ilimitado de purnas emanarem dele ele ainda é purna a teoria da ilusão da escola mayavad é advogada com base no argumento de que a teoria da emanação provocará uma transformação da verdade absoluta se fosse assim via sadeva estaria errado para evitar isto eles habilmente inventaram a teoria da ilusão mas o mundo ou a criação cósmica não é falso como afirma a escola mayavad simplesmente não tem existência permanente uma coisa impermanente não pode ser chamada de totalmente falsa mas a concepção de que o corpo material é o eu é certamente errada o pranava om ou om kara nos vedas é o hino primordial este som transcendental é idêntico a forma do senhor todos os hinos védicos baseiam-se neste pranava om kara tat van as é apenas um termo integrante nos textos védicos e por isso esta expressão não pode ser o hino primordial dos vedas shiripat shiripat shankaracharya dá mais mais ênfase ao termo integrante tatvanasi do que ao princípio om kara primordial fecham aspas o senhor falou assim sobre o vedanta sutra e refutou todas as teorias da escola mayavadi uma leitura da nota de rodapé em nossos ensinamentos do senhor chaitanya outro livro de swami prabupada explicamos mais elaboradamente todas estas complexidades filosóficas o shirma bhagavatam esclarece todas elas prosseguindo o bachacharya tentou defender-se e a sua escola mayavada com malabarismos de lógica e gramática mas o senhor o derrotou com seus argumentos vigorosos ele afirmou que todos nós estamos relacionados com a personalidade de deus eternamente e que o serviço devocional é nossa função eterna no intercâmbio de nosso relacionamento o resultado de tais intercâmbios é atingir prema ou amor a deus quando se atinge o amor a deus automaticamente surge o amor por todos os outros seres porque o senhor é o somatório de todos os seres vivos o senhor disse que a exceção destes três itens a saber relação eterna com deus intercâmbio de tratos com ele e a consecução do amor por ele tudo que é ensinado nos vedas é supérfluo e inventado o senhor acrescentou ainda que a filosofia mayavad ensinada por Shripad Shankaracharya é uma explicação imaginária dos vedas mas que ela teve que ser ensinada por ele Shankaracharya porque a personalidade de deus mandou que ele assim o fizesse no padma purana é declarado que a personalidade de deus mandou o senhor Shiva desviar a raça humana dele a personalidade de deus foi preciso ocultar a personalidade de deus dessa maneira para que as pessoas se sentissem animadas a gerar cada vez mais população o senhor Shiva disse a deve abre aspas na Kaliuga pregarei a filosofia mayavada que nada mais é que budismo camuflado disfarçado de brahmana fecha aspas após ouvir todas essas palavras do senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu o Bhattacharya encheu-se de admiração e respeito e olhou para ele em silêncio mortal o senhor então animou-o garantindo-lhe que não havia motivo para a admiração abre aspas eu digo que o serviço devocional a personalidade de deus é a meta máxima da vida humana fecha aspas aí ele citou um esloka do bhagavatam e garantiu-lhe de que mesmo as almas liberadas que estão absortas no espírito e na compreensão espiritual também aceitam o serviço devocional ao senhor Hari porque a personalidade de deus tem qualidades transcendentais tais que atraem o coração da alma liberada também então o bachacharya desejou ouvir a explicação do esloka atmarama do bhagavatam canto 1 capítulo 7 verso 10 primeiramente o senhor pediu que o bachacharya o explicasse e depois disso ele o explicaria o bachacharya explicou o esloka de forma acadêmica dando ênfase especial à lógica ele explicou o esloka de nove maneiras diferentes baseando-se principalmente na lógica porque ele era o mais renomado erudito em lógica da época do esloka após ouvir o bachacharya o senhor agradeceu-lhe pela apresentação acadêmica do esloka e depois a pedido do bachacharya o senhor explicou o esloka de 64 maneiras diferentes sem tocar nas nove explicações dadas pelo bachacharya assim após ouvir a explicação do atmarama esloka por parte do senhor o bachacharya ficou convencido de que tal apresentação acadêmica era impossível para uma criatura da terra lendo a nota de rodapé o texto completo da explicação dada pelo senhor constituirá um livreto separado e por isso o apresentamos em um capítulo de nossos ensinamentos do senhor chaitanya prosseguindo antes disso sri guppinatacharya havia tentado convencê-lo da divindade do senhor mas naquela ocasião ele não conseguiu aceitá-lo como tal mas o bachacharya ficou admirado com a exposição do vedanta sutra e as explicações do atmarama esloka dadas pelo senhor e deste modo começou a achar que tinha cometido uma grande ofensa aos pés de lotos do senhor por não o ter reconhecido como o próprio Krishna ele então rendeu-se ao senhor arrependendo-se da maneira como o havia tratado anteriormente e o senhor bondosamente aceitou o bachacharya por sua misericórdia sem causa o senhor manifestou-se primeiramente como Narayan de quatro braços e depois então como o senhor Krishna de dois braços com uma flauta na mão o bachacharya caiu imediatamente aos pés de lotos do senhor e compôs muitos eslokas adequados em louvor ao senhor por sua graça ele compôs quase cem eslokas em louvor ao senhor o senhor então abraçou-o e devido ao êxtase transcendental o bachacharya perdeu consciência do estado físico da vida lágrimas tremor palpitações do coração perspiração ondas emocionais dança canto choro e todos os oito sintomas de transe manifestaram-se no corpo de bachacharya shri-go pinatacharya ficou muito contente e surpreendido com esta maravilhosa conversão de seu cunhado pela graça do senhor dentre os cem famosos eslokas compostos em louvor ao senhor pelo bachacharya os dois que vão a seguir são muito importantes e estes dois eslokas explicam a missão do senhor na sua essência primeiro rendo-me a personalidade de deus que agora apareceu como senhor jit e tânia mahaprabhu oceano de infinita misericórdia ele desceu para nos ensinar o desapego da matéria a sabedoria e o serviço devocional a ele dois uma vez que o serviço devocional puro ao senhor acabou se perdendo no esquecimento do tempo o senhor apareceu para restaurar os princípios e por isso ofereço minhas reverências a seus pés de lotos o senhor explicou que a palavra mukti é equivalente a palavra vishno ou a personalidade de deus atingir mukti ou libertar-se do cativeiro da existência material é atingir o serviço ao senhor o senhor então prosseguiu em direção ao sul da índia por algum tempo e converteu todos com quem se encontrou no caminho em devotos do senhor shri krishna tais devotos também converteram muitas outras pessoas ao culto do serviço devocional ou ao bhagavata dharma do senhor e assim ele chegou às margens do godavari onde encontrou srila ramanandaraya o governador de madras sob a jurisdição de maharaja prataparudra o rei de oriça suas conversações com ramanandaraya são muito importantes para a compreensão superior do conhecimento transcendental e a conversão em si constitui um opúsculo entretanto daremos aqui um resumo da conversação encerramos aqui a segunda parte da introdução no próximo áudio de número 5 veremos a terceira parte a introdução ao shirmabhagavata por sua divina graça a seba que te vedanta suami prabupada Hare Krishna graça 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 graça